Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Muitos cristãos desejam investir tempo diário com Deus, orando e lendo a sua palavra. Ironicamente, eles com frequência se distraem com uma agenda lotada. As frustrações aumentam à medida que os negócios impedem uma brecha na programação. Oswald sabiamente falou sobre o poder transformador de apenas cinco minutos na presença do Senhor. De fato, até um breve período investido em oração e leitura da palavra de Deus tem grande valor. O que nos molda não é aquilo no que mais investimos tempo, mas aquilo que exerce o maior poder sobre nós. Cinco minutos com Deus e sua palavra vale mais do que o restante do dia. Pode parecer que esse grande pregador tem exagerado. Ainda assim, resultados poderosos podem surgir de um curto momento de oração, pois Deus é poderoso. Às vezes, os nossos dias são repletos de compromissos que impedem os momentos de ouvirmos a Deus e respondê-lo. Mas, independente de onde estivermos, qualquer tempo separado para construir o nosso altar espiritual ao Senhor, como Abraão fez, abre a porta para o seu poder transformador. Se você estiver enfrentando problemas para separar um momento com Deus, pode começar com cinco minutos e ver até aonde vai. O nosso Deus deseja nos encontrar e demonstrar o seu poder em nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.